Se você ganha a floresta, você acabou lá. Vai andando, vai andando. Vai andando, é de palco, correto? Olha lá, não deu é de palco. Mas não capotou, não? Não bateu? Passou por onde? Eu tive medo no beat. Aí... Passou reto? É, tipo, ele foi reto. Acabou! Agora, agora, capotou. Agora, capotou. Agora, capotou. Agora, capotou. Agora, capotou. Agora, capotou.